Fala pessoal, olha só, hoje eu fui no meu quintal ali e eu vi que duas das minhas cachorras estão apresentando diarreia. Uma tá só uma diarreia mais líquida mesmo, mais clarinha, e a outra tem até uns filetinhos de sangue na diarreia. Eu vou mostrar pra você hoje como que você pode fazer pra tratar a diarreia no seu cachorro com medicações caseiras, medicações que você talvez tenha aí na sua casa. Eu não tenho essas medicações aqui, até porque eu não costumo consumir muito produto natural assim, mas eu tenho certeza que se você tem alguma loja de suplemento, ou se tem algum mercado perto da sua casa, você vai conseguir adquirir o que eu vou mostrar pra você aqui facilmente, tá bom? Sem precisar levar o seu cachorro no veterinário logo de cara, e sem precisar gastar muito dinheiro com medicação em farmácia. Eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas cachorras. Ei, vamos acordar todo mundo aí, ó. Dá um oi aqui pra câmera, Tulipa. Ó, essa aqui é a Tulipa, é a mais velha, ó. Coisa linda. Essa aqui começou com uma diarreia mais limpa, não tem sangue nem nada. E essa aqui é a Luna, com a bolinha na boca. Essa aqui é a Luna, deixa eu pegar a bolinha. Ela tá com uma diarreia com um pouquinho de sangue, tá? Então eu vou mostrar pra você como que a gente trata esses dois cenários, tá bom? Vocês veem que elas estão bem ativas ainda, estão bem responsivas, não tão apáticas ainda. Por conta delas não estarem assim apáticas, não estarem amuadas, estarem bem responsivas, brincando e tudo mais, tá comendo normal. Eu não vou tratar com nenhuma medicação muito sofisticada, nenhum antibiótico, não vou entrar com nenhum anti-inflamatório. Eu vou tentar essa abordagem com a medicação caseira, a medicação que qualquer um consegue adquirir em mercado, em casa de suplemento. Se não der certo, daí a gente vê o que faz. Se eu começar a gravar vídeo, eu moro no interior de São Paulo, aqui é uma rua deserta onde eu moro, um loteamento novo. E eu começar a gravar vídeo, eu ligar a câmera, não para de passar carro aqui na minha rua. Meu vizinho mais perto aqui fica a mais ou menos uns 500 metros aqui da minha casa, pra vocês terem uma noção. A minha rua é deserta, eu ligar a câmera, começa um monte de carro passar, é complicado, né? Mas olha só, uma coisa que eu quero deixar claro pra você que tá me assistindo aí, é que se o seu cachorro tá há mais tempo apresentando diarreia, se você vê que ele tá com algum outro sintoma, apatia, falta de apetite, enfim, o ideal é sim levar no veterinário pra ele instituir um tratamento personalizado pro seu animalzinho. Agora se é recente, se você vê que ele tá ativo, então você pode ali optar pelas medicações que eu vou passar pra você aqui. Eu foquei as três cachorras de jejum, tá bom? Elas comeram por último ontem, por volta de umas 10 horas, agora já são 10 horas da manhã, né? Então já fazem 12 horas que elas estão de jejum. Eu fiz isso pra dar uma limpada ali no organismo delas, né? Porque a diarreia nada mais é do que um problema de absorção de nutrientes. Às vezes ela não consegue absorver principalmente a água e por conta disso ela sai em quantidade exagerada nas fezes. Então eu resolvi fazer esse jejum nelas pra dar aquela limpada, elas estão há 12 horas sem comer. Recomendo que você faça isso também no seu cachorrinho antes de entrar com a medicação, antes de instituir a alimentação que a gente vai falar mais pra frente. Esse aqui é o aspecto das fezes delas. Essa aqui é das fezes da mais velha. Outra dessa aqui eu não cheguei a filmar, tá? Eu dei uma limpada já hoje, eu não cheguei a filmar, mas tava com uns filetinhos de sangue. Um sangue mais escurinho, sabe? Então se você já viu aqui no meu canal, eu explico que quando o cachorro tem um sangue um pouco mais escuro, né? É um sangue digerido, então pode ser que seja uma gastrite ou algum outro problema no trato digestório inferior. Ela adora essa bolinha aqui, olha. Ela não pode me ver que ela traz a bolinha pra jogar pra ela. Pega lá, bolinha. Eu tô aqui no mercado já, tá? Eu vou comprar algumas coisas e depois eu vou mostrar pra você como que a gente vai preparar os ingredientes, tudo certinho. Vamos? Bom, gente, olha só. Acabei de voltar do mercado, cheguei aqui em casa agora. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai preparar o alimento do nosso cachorro, essa medicação, pra acabar com a diarreia dele. Agora olha só, eu vou me arrumar aqui, vou até colocar o avental aqui pra fazer uma graça, né? Porque tá na cozinha, tem que fazer bonito. Vocês vão ver que é tranquilo, belezinha pra fazer. É rapidinho, não precisa de tudo isso, de toda essa produção, tá bom? Eu vou te mostrar agora a primeira coisa que vocês precisam fazer. Ó, eu vou medir aqui no copo 200ml de água. Vocês já vão entender o porquê disso aqui. Bom, antes de ir pros ingredientes, eu deixei um pouquinho de água aqui esquentando, tá? Isso aqui não é aqueles 200ml de água. Isso aqui é água pra gente fazer o arroz. Vocês já vão entender o porquê que é importante eu fazer esse arroz aqui pra elas. Agora os ingredientes. O que que eu tenho aqui, ó? Eu bati um pouquinho de bolo aqui, um pouco de bolo ressecado aqui no potinho, tá bom? Na xícara. Comprei camomila pra fazer também. Comprei também gengibre, certo? Pote de gengibre. Uma cenoura. E aqui tá a calêndula. O que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui na água, mais ou menos umas 3 gramas de camomila, tá? É meio de um olho mesmo. Mas é como se fosse fazer um chazinho mesmo pra elas. É isso que a gente vai fazer, né? Primeiro, né? Então aqui tem umas 3 gramas de camomila. Eu complemento aqui com o boldo, né? Coloquei o boldo aqui junto. E a gente vai fazer um chá com isso daqui. Coloquei então a camomila aqui com boldo pra esquentar, certo? Pra gente fazer um chazinho. Agora eu vou ralar essa cenoura aqui inteira, tá bom? Você não precisa cozinhar ela nem nada. Você pode dar crua mesmo. Não tem problema. Ó, aqui tá pronta já. Já ralei toda a cenoura, tá bom? Eu não vou pré-cozinhar ela, né? Não pré-cozinhei porque eu sei que elas comem desse jeito. Pelo menos as minhas são muito gulosas, né? Então elas vão comer desse jeito. Agora se o seu cachorro for um pouco mais sistemático, você pode cozinhar antes de ralar. Não tem problema também. Ó, enquanto isso a camomila aqui já tá pronta, né? Ela já ferveu bem já. Tá com cheiro até bem gostoso, né? Eu que não ando dormindo muito bem ultimamente, acho que eu vou até dividir um pouco com elas essa camomila aqui. Eu acho que elas não vão ligar muito não. O arroz tá quase pronto aqui já, certo? Eu não vou colocar tempero, só vou colocar um pouquinho de sal mesmo pra dar um gostinho. E agora eu vou pegar aqui o gengibre e eu vou misturar na cenoura. Bom, eu coloquei aqui mais ou menos uma colher de chá de gengibre aqui na cenoura, tá bom? Meio no olho mesmo. E eu vou dar desse jeito aqui pra elas. Eu só vou colocar junto com o arroz pra ficar mais apetitoso, né? Mais palatável isso aqui. Enquanto o arroz não fica pronto, vamos conversar aqui rapidinho aí e você. Esses ingredientes eu não escolhi aleatoriamente, tá bom? São ingredientes que já possuem uma comprovação científica que possui sim eficácia no tratamento da diarreia nos cachorros. A camomila, ela é um antibacteriano e também ajuda um pouco na questão da motilidade intestinal. Como a gente já conversou, a diarreia é um processo onde o intestino não consegue absorver muito bem os nutrientes. A camomila, ela vai diminuir um pouquinho a motilidade do intestino pra facilitar então que os nutrientes sejam absorvidos. Além disso, a cenoura, ela é muito boa se o seu cachorro, ele apresenta dor de barriga, constipação, enfim. A cenoura, ela vai ajudar nesse aspecto. A calêndula e o gengibre, eles são mais focados na questão da gastrite, na cicatrização. Então, se você juntar esses nutrientes tudo, você tem ali ótimos medicamentos, tanto pra gastrite, quanto pra diarreia, quanto pra espasmo gastrointestinal e você tem também como um antibacteriano. Eu tenho observado que só com esse tratamento, só com esses ingredientes, já é muito, muito eficiente já na melhora da diarreia no cachorro. A minha outra cachorra, ela já teve diarreia com sangue também. Eu fiz esse mesmo tratamento em questão de 2, 3 dias. Ela já tinha melhorado bastante, já é vermifugada, ela é vacinada. Então, eu sabia que era só um processo de gastrite. E com isso, já, nossa, teve uma melhora incrível. Eu vou ver se eu consigo filmar depois, daqui a uns 2, 3 dias, a melhora do cocôzinho delas, se vocês quiserem ver, né? Mostrando que realmente vai funcionar sim. Eu tenho plena confiança. E é claro, se o seu cachorro já tá com outros sintomas, além da diarreia, é interessante que você leve o seu cachorro no veterinário. Porque se ele estiver apático, não estiver comendo bem, não adianta nada você oferecer outros alimentos pra ele, porque ele não vai comer. Certo? Olha só, o arroz tá quase pronto aqui já. A gente tá conversando, vai acabar queimando. Pera aí. Ó, já desfiei um pouquinho de frango aqui. Desfiei não, né? Fatiei um pouquinho de frango aqui pra dar um pouco mais de palatividade. Porque a calêndula e o gengibre, eles não são muito gostosos, né? Vou misturar aqui a calêndula, dar uma misturadinha. Esse aqui é apenas uma refeição pra uma delas, tá bom? Eu vou fazer isso aqui durante... Durante 3 dias aí. E eu sei que ela já vai ter uma boa melhora já, somente com isso daqui. Aí, aqui tá o chá de camomila, tá? Eu posso jogar aqui, não tem problema. Eu vou jogar um pouco mais de 3ml aqui, tá bom? A camomila, ela, como eu disse, ela é um antibacteriano, tá bom? E vai ajudar, né? Se caso essa diarreia seja causada por conta de algum antígeno, alguma bactéria ali no intestino do seu cachorrinho. Se você quiser oferecer a camomila durante outros horários no dia, só a camomila mesmo, na boca do seu cachorro, ou misturar na água, não existe nenhuma contra-indicação, nenhum problema com sobredosagem, com nenhuma dessas medicações. Então você pode dar, sim, a vontade pro seu cachorro, que ele não vai apresentar nenhuma complicação no quadro dele por conta dessas medicações, certo? Então você pode oferecer a camomila separado da alimentação também, não tem problema. Coloquei aqui, ó, 3 colherzinhas de arroz, tá bom? Bom, ó, eu já misturei aqui 3 colherzinhas de arroz, certo? Eu pesei já a comida já, deu um pouquinho mais de 400 gramas, tá? E eu vou dar pra cachorra que tá pior esse aqui primeiro, vou dar pra cachorrinha que tá com diarreia com sangue, tá bom? Bom, eu já tô aqui fora já, com a alimentação dela, tá? E, bom, modéstia à parte, tá com cheiro muito bom, certo? Eu acho que eu me destaquei bastante aqui como mestre cuca, tá? Mas o que importa é se ela vai aprovar ou não, se ela vai querer comer essa gororoba aqui. Vamos ver? Aí, Lottos. Olha aí, filho. Ela come tudo. Ela come. Ela tá um pouco tímida tudo, mas tá comendo super bem. Certo? Isso aí, boa menina. Ela tá ali comendo, ela gostou bastante, já comeu praticamente tudo já. E eu quero que você deixe aqui no comentário quanto que você acha que eu gastei com tudo isso. Lembrando que eu comprei a cenoura, comprei a calêndula, comprei o gengibre, comprei a camomila, o bolo já tinha em casa, o arroz e o frango também. Deixa aqui nos comentários e depois eu vou falar pra você exatamente quanto foi que eu gastei. Mas antes, eu preciso ressaltar uma coisa pra você que é muito importante. Eu já disse, mas eu preciso reforçar, porque tem gente que precisa ouvir mais de uma vez. Se o seu cachorro tem outros sintomas além da diarreia, você precisa levar ele no veterinário, precisa fazer o uso de medicações farmacêuticas segundo a prescrição do profissional. Porque essas medicações caseiras que eu optei por usar aqui, ela é eficiente apenas porque o meu cachorro não tem nenhum outro sintoma. Ele não tá apático, não tá com falta de apetite. Então, funciona nesses casos, certo? Mesmo ela tendo um pouquinho de sangue na diarreia, não comprometeu o comportamento dela, não comprometeu as atividades do dia a dia dela. Então, você precisa avaliar tudo isso, ver se ele se enquadra em outros sintomas e se ele estiver em outros sintomas, você precisa levar o seu cachorro sim no veterinário. Bom, agora pra finalizar, quanto foi que eu gastei com tudo isso? Bom, esse foi o vídeo da Pet Afeto. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha ajudado você. Deixa aqui nos comentários. Eu sempre respondo todo comentário que me deixam aqui, tá bom? Explica pra mim o que tá acontecendo com o seu cachorro, quando que começou esse problema, que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Deixa o seu like nesse vídeo também, porque ajuda bastante no crescimento do canal. Se você gostou desse modelo de vídeo, é um pouco fora do comum, né? A gente, você provavelmente tá acostumado aqui no canal, mas eu pretendo trazer mais vídeos assim, porque eu acho mais interativo, eu acho mais gostoso gravar desse jeito. Certo? Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!